Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tava aqui pensando, sabe? Como que a inveja é demais, meu Deus do céu. A mãe do meu ex vem na minha casa, pega o nome do meu perfume, usa, só usa o mesmo perfume que eu, né? Aí falava que não gostava de mim, mas só usa o mesmo perfume que eu. A otária, fazer o que, né? Oh, meu Deus do céu, passa o perfume lá, o filho lembra de mim e o ex come ela lembrando de mim. Amiga minha que eu tenho, amiga sim, entre aspas, sabe? Quer saber onde eu tô pra ir onde eu tô. Olha pra vocês verem se é normal. Aí aonde eu tô, né? Estou trabalhando, pensa que não, ela chega lá, quer ocupar o meu lugar. Tá bom. Não importa, não. Eu acho bom. Aí, depois liga pra mim e fala assim, aí o pai de seus filhos mandou solicitação de amizade pra mim. Aí eu acho que você é amigo dele. Gente, eu fico pensando. Ué? Se é ex, eu não importa não, gente. Se é ex, é porque o trem acabou. O que eu tinha de dar pra ele, eu já dei, entendeu? Então, fazer o que, né? Se o trem fosse bom, não era ex. Então, você fica aí, colega, com a sobra. Agora, esse que eu tô, Deus abençoa, né? Tá dando certo. Mas, o dia que eu terminar com o Antônio, eu falo pra você, amiga. Você já conhece ele, já conhece tudo, só que você ainda não tem o endereço dele, né? Fazer o quê, né? Bem que você quer saber, não quer? É, não tem jeito de passar agora, amiga. As concorrentes, eu dou o endereço só depois que eu termino. Porque eu já dei o que tinha de dar, aí você vai lá e fica com a sobra, entendeu? Se toca, olha no espelho, cresce. Larga de ter inveja dos outros. Larga de querer ser o que a outra pessoa é, seja você mesmo. O que adianta você querer dar em cima dos homens que eu já fiquei? O que adianta? Na cama você não vai fazer tudo que eu fiz? Você não dá conta, bebê. O meu brilho, você não dá conta de ter, entendeu? No entanto, você é podre. Você é sozinha. Nem filho seu quer ficar com você, entendeu? Então, fica aí a dica. Cuida mais de você. Cuida mais do seu corpo. Toma um banhozinho, entendeu? Um banho bem gostoso. Pra você chegar perto dos machos que eu já dei. Pra você querer. Entendeu? Porque primeiramente a mulher tem que cuidar dela. Se você não dá conta de cuidar nem do seu corpo, das suas partes íntimas, amiga. Como é que faz, né? Serviço, você pode entrar. Mas os homens, assim, né? Eu não sou a favor de eles. Mas, pelo menos, os meus ex, eles ficaram comigo que eu sou bem gostosinha, ansiadinha, entendeu? Cuida do seu corpo. Depois você procura algum dos meus ex, pra você dar bom dia, tá? E aí Obrigado.